Bem-vindos ao meu canal no YouTube, onde vamos discutir tudo sobre a raça do dog argentino. Tenho certeza de que meus assinantes estão cientes da riqueza de informações que compartilharemos aqui, pois conhecer melhor esta raça de cães é fundamental para que você possa ter o animal de estimação ideal para sua família. Nesta série de vídeos, vamos nos aprofundar no dog argentino, que é uma das raças de cães mais populares do mundo. Vamos discutir sua história, suas características físicas, seu temperamento, suas necessidades de cuidados e saúde, bem como como lidar com a raça e algumas dicas para ajudá-lo a manter seu cão saudável e feliz. Descrição da raça Vamos começar discutindo as características físicas do dog argentino. Esta raça de cães é reconhecida como uma das mais fortes de todas as raças de cães. O dog argentino é um cão de grande porte, robusto e musculoso, com uma cabeça grande e um focinho curto. Geralmente, esta raça de cães tem um peso médio de 60 a 90 quilos e tem uma altura na cernelha de 24 a 30 polegadas. O dog argentino tem uma pelagem curta e lisa, que é normalmente de cor canela ou dourada. Que história! Agora que já discutimos as características físicas do dog argentino, vamos discutir sua história. Esta raça de cães é originária da Argentina, onde foi usada como cão de caça. O dog argentino foi criado como uma raça de cães de guarda, devido a ser forte e sua agressividade. Na década de 1960, a raça começou a ser reconhecida internacionalmente como uma das raças de cães mais fortes do mundo. Temperamento Agora vamos discutir o temperamento do dog argentino. Esta raça de cães é conhecida por ser leal, protetora e muito afetuosa. Eles são muito inteligentes e aprendem rapidamente, mas também precisam de um treinamento consistente para evitar que seu comportamento se torne agressivo. Dogs argentinos são muito afetuosos com sua família e também podem se dar bem com outros cães e animais de estimação. Cuidados e saúde Agora que discutimos o temperamento do dog argentino, vamos discutir seus cuidados e saúde. Esta raça de cães é conhecida por ser saudável e ter poucas exigências de cuidados. No entanto, eles precisam de exercícios regulares para manter sua saúde física e mental. Além disso, o dog argentino deve ser vacinado anualmente e ter suas unhas aparadas periodicamente. Como lidar com a raça Por último, vamos discutir como lidar com a raça dog argentina. Esta raça de cães precisa de um treinamento firme e consistente para manter seu comportamento adequado. Além disso, eles precisam de muito carinho e atenção para se manterem felizes e saudáveis. É importante que você estabeleça limites claros para o seu cão e que o recompense sempre que ele obedecer. Conclusão A raça do dog argentino é realmente impressionante e certamente é uma ótima escolha para aqueles que procuram um cão de guarda leal e afetuoso. Se você está considerando adotar um dog argentino, certifique-se de que está preparado para fornecer a ele os cuidados e as orientações necessárias para mantê-lo saudável e feliz. Espero que este vídeo tenha sido útil para você e que você continue nos assistindo para conhecer melhor esta raça de cães maravilhosa. Obrigado por me assistir!